Desde 1980, Mila Moto e Jundiaí, concessionária autorizada Honda. Igor, vamos começar falando dessa zero quilômetro CGFan 125. Conta dessa moto. Painel digital, freios combinados, uma autonomia média de 45 quilômetros com litro de gasolina. Maravilha, meu! Só aí, olha só a economia que você vai ter. Manda mais, fala aí. Documentação totalmente inclusa, eu consigo para essa moto. No preço? R$ 8.990. Meu, vem buscar correndo que vão comprar na sua frente. Você trabalha com essa moto aí, faz dinheiro, rapidinho, paga a moto. Agora a gente fala desse lançamento. Conta aí. Elite 125, uma scooter totalmente automática, painel digital, freios combinados, completinha. Autonomia média de 50 quilômetros com litro de gasolina. Olha aí, você não precisa nem mudar de marcha. É automatizada, automática, a moto é prática, fácil de parar. E o preço? R$ 8.990 também. Campeão o preço aqui da Mila Moto. Para fechar, a gente vai descrever um pouquinho uma moto que ele tem a pronta entrega, que é sonho de consumo de muitos motociclistas. Fala da CBR. CBR Fireblade 1000R RSP, versão das pistas adaptada para uso na cidade. Olha só, estou vendo ali, escapamento em titânio, tanque titânio, entre outros detalhes que você vai conhecer pessoalmente. O que é legal, ele tem a pronta entrega. Vem aqui, comprou, vai levar a moto. Maravilha. Vem para o endereço, manda lá. Rua 23 de Maio, 740, aqui no Vianelo. Telefone para mais informações? 4521-3199. Mila Moto, olha, mostra ali. Desde 1980, então tem credibilidade em Jundiaire. Vem para cá.